Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Cabanha Pons. Já deixa seu like, é a Selma Zaina Negra, chamada Queixa do 38, é filha do JC Destaque, grande campeão da Expo Inter e Freire de Bronze, e traz ao pé uma bela potranca de caça do Lusco Fusco, já resenhada, e vai novamente Prenha do Cavalo. A pedida é 5 mil pelo conjunto interessado, tratar no WhatsApp 55984748883. Obrigado!